O Superior Tribunal de Justiça aumentou o valor da indenização a ser paga a um passageiro vítima de atraso de voo. De 5 mil, passou para 20 mil reais. Duas companhias aéreas atrasaram em 9 horas o embarque de um passageiro. Transbrasil e VASP hoje falidas. Elas endossaram o bilhete por causa de problemas nos aviões. Mas, em vez de resolverem o problema do cliente o mais rápido possível, começaram a discutir de quem seria a responsabilidade. Resultado dessa história, o homem que viajava para visitar o pai internado na UTI não chegou a tempo. No hospital, recebeu a notícia de que ele tinha morrido. O passageiro entrou com uma ação na Justiça. Na época, em 2009, o relator do caso fixou a indenização em 5 mil reais a ser dividida entre as duas empresas. O autor da ação alegou que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser considerada responsabilidade solidária. Pediu também para aumentar o valor para 30 mil reais. Desta vez, o processo ficou nas mãos da ministra Isabel Galotti. De acordo com ela, VASP e Transbrasil devem responder pela falha, que resultou num dano gravíssimo. Além disso, elevou a indenização para 20 mil reais. A quarta turma acompanhou o voto. No caso bem específico, as empresas, as companhias aéreas, tinham conhecimento de que o pai do consumidor estava no leito de UTI. Então, achei que foi razoável a indenização, tendo em vista o caso em espécie. Nessas situações, o consumidor teria que ter uma bolinha de cristal, porque no dia a dia, o que vemos é que as várias companhias aéreas, elas violam os direitos do consumidor. Então, mas mesmo assim, tem algumas situações. Por exemplo, o PROCON disponibiliza uma lista, que lá tem um índice de reclamações. Então, o consumidor pode, por lá, se balizar. Mas isso não quer dizer que vai totalmente frear essas violações aos direitos do consumidor. blaz, blaz, blaz